Bom pessoal, vamos lá então, nosso primeiro DigiCast aqui da DigiWin, com a galera da empresa aqui, Lucas, Miguel, Lucas Augusto. O nosso tema de hoje é alterações, seja alterações de conteúdos em geral, né galera? Me apresentando então, eu sou o Thiago, sou proprietário aqui da DigiWin, para quem não me conhece ainda. Temos a empresa aí na cidade de Campo Largo, no centro da cidade, nosso escritório. Lucas aqui do meu lado. Prazer pessoal, sou o Lucas Galvão, sou designer na DigiWin. Miguel. Opa, sou o Miguel, eu sou o criador de conteúdo aqui na DigiWin. Eu sou o Lucas Augusto, sou designer aqui na DigiWin. É isso aí galera, então agora a gente vai contar um pouquinho sobre os conteúdos em si, sobre o que a gente vai falar aqui. O que são, na verdade, as alterações de conteúdos, quando que eles acontecem, por que que eles acontecem, né? O conteúdo em geral, né? Mas pra chegar nesse ponto aí, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa fazer, né? É fazer uma reunião, uma consultoria, um briefing com o cliente. E aí a gente define todas as etapas do percurso daqui em diante, né? Então é isso que a gente vai comentar um pouquinho agora, né? Nessa primeira etapa, a gente faz uma reunião sempre com o cliente, né? Ver as dores do cliente, pra que a gente possa aplicar a estratégia correta, né? E aplicar todas as demandas que sejam bem atendidas pro cliente, na verdade, né? Então, seja conteúdos de artes, né? Pra rede social, seja identidade visual, seja websites, enfim, qualquer tipo de conteúdo. Então, vou passar um pouquinho a palavra agora pro Miguel aí, pra ele falar um pouquinho sobre estratégias de conteúdos após a criação da estratégia em si, né? Da reunião do briefing. Bom, eu vou criando os conteúdos aqui pras redes sociais, né? E é sempre, então, com base no briefing. Assim como qualquer outra coisa que a gente faz aqui na DeWin, a gente sempre começa com o briefing, desde a criação de conteúdo, da identidade visual e até das artes, a gente vê o primeiro briefing. Daí é onde o cliente vai explicar o que ele quer, né? Acho que o Lucas quiser falar sobre isso também, dessa parte do briefing, que ele também manja dessa parte. Me ajudar? Então, basicamente, a parte do briefing é onde a gente vai captar as informações essenciais do cliente, né? Os problemas que ele tem, né? Os gostos que ele tem, se tem uma história por trás, a mensagem que ele quer passar e tudo. E dentro desse briefing, a gente reúne essas informações pra lá na frente bolar um plano estratégico, né? Em cima dessas informações. Então, o briefing, basicamente, é um conjunto de informações que vai ajudar a gente a seguir com o plano estratégico. É, cada cliente vai ter o seu briefing, na verdade, né? Então, a gente faz realmente essa primeira reunião, principalmente pra passar pro Miguel, né? As primeiras etapas do nosso percurso, né? Aqui na DeWin, a gente determina sempre de 10 a 15 dias iniciais ali pra realmente montar essa estratégia. Então, não adianta fechar um contrato com o cliente hoje e amanhã começar a publicar sem estratégia nenhuma. A gente nunca vai saber se vai dar resultado, porque normalmente se fizer isso, não dá resultado. Porque a gente não conhece o cliente, não conhece qual que é o meio social que ele tá ativo hoje, o que ele tá fazendo hoje na mídia, né? Então, pra isso que a gente determina esse período de teste, na verdade, né? Que é onde a gente vai ver em quais meios sociais que ele tá ativo, o que ele tá fazendo na mídia hoje, né? Que é pra definir realmente o processo. Aí que começa a parte de criação e que entra o nosso conteúdo, do nosso tema do nosso podcast de hoje, que é alterações de conteúdo, né? Então, onde a gente quer chegar, hein, Lucas? Qual tipo de alteração que você quer falar aí hoje, por primeira? Tem várias, né? Aí vai em cada área. Por exemplo, na DeWin, a gente falaria aí das alterações em tudo que a DeWin atende, né? A parte tanto de criação, desde a criação do conteúdo, que é o princípio ali, né? A parte de fazer a arte, existem alterações. Identidade visual, alterações. Produção de vídeo, fotografia, tudo tem alteração. Então, vamos começar pelo princípio. O que você acha, Miguel, de começar aí com a criação de conteúdo em si mesmo? Falar um pouquinho sobre isso, sobre as alterações aí que a gente pode fazer no meio do caminho? Isso. Então, agora que a gente falou lá do briefing, mais ou menos o que seria ele, é sempre, como eu falei no começo, sempre com base no briefing que a gente vai decidir qual a estratégia que a gente vai aplicar nas redes sociais. Então, com base nas dores do cliente que ele vai passar no briefing, pra gente, a gente vai ver a estratégia que a gente vai aplicar. Então, se o cliente fala que o propósito dele com as redes sociais é conseguir seguidores, a gente vai fazer uma estratégia voltada a conseguir seguidores. Se aumentar o engajamento, geralmente o cliente fala aumentar as vendas, né? Mas nas redes sociais a gente tem que o engajamento é proporcional à venda. Então, quando o cliente fala que quer aumentar as vendas através das redes sociais, a gente subentende aumentar o engajamento. Então, é uma estratégia pra aumentar o engajamento, é uma estratégia pra aumentar seguidores. Então, isso varia muito. E depende do que tá no briefing. Então, determinando qual é a necessidade do cliente, a gente faz uma estratégia voltada a atender essa necessidade. É essa estratégia que vai definir ali o princípio, né? O que ele gosta, se ele gosta de alguma coisa mais formal, se ele gosta de uma coisa mais descontraída, se ele quer emotion nos conteúdos em texto ou não, né? Esse tipo de arte. Inclusive, a parte de hashtag. É o único que ele quer atingir com hashtags simples, né? Quer atingir hashtags da região onde ele mora, quer atingir hashtags do segmento em si, ou outra área assim. Por isso que é determinado esse período, né? A gente faz o teste, coloca lá pra aprovação, se ele aprovar, tá tudo certo. Não tem alteração, que é o nosso tema de hoje, né? Agora, se tiver alteração, a gente vai conversar e tentar entender onde que ele precisa que altere pra que não se repita esse tipo de problema de volta, né? E a segunda etapa, que depois da criação do conteúdo em si em texto, que é o que o Miguel faz hoje aqui na Dijuin, entra a parte da criação, né? Que hoje é o Lucas, o Lucas Galvão que faz, e também o Lucas Augusto que faz essa parte de criação. Os dois que são os designers aqui da Dijuin, onde fazem esse processo, né? E também faz parte do briefing, né? Tudo que a gente vai fazer hoje na Dijuin, depende do briefing. Então, a gente sempre vai focar nessa palavra briefing, reunião, né? Porque é onde vai se definir toda a estratégia, né? A parte de criação aqui, que o Lucas faz muito artes, independente de qual tipo de arte for, né? Sempre vai ser feito de acordo com o cliente que gosta, né? Nem sempre é do jeito que nós gostamos, né? Às vezes o cliente gosta de uma determinada cor, de uma determinada fonte, alguma coisa assim, a gente vai tentar fazer com que agrade ele. Mas a parte técnica é com nós mesmos, né? É, na verdade, cada cliente é um caso, né? Cada cliente é um caso específico para a gente. Tanto em questão de cores, fontes, diagramação do post ou produto gráfico, se for, né? Então, aí que entra a estratégia, né? Que a gente produz, tanto na criação de conteúdo, quanto na criação da arte também. Ela é bem específica e bem voltada para o que o cliente passou no briefing para a gente, né? Para a gente poder entender as dores do cliente. Eu aqui não exerço a função de designer, mas também sei trabalhar com Photoshop e tudo. E assim, todo mundo aqui tem esse conhecimento, né? O Thiago faz a parte de design gráfico, às vezes, quando precisa. Então, todo mundo aqui tem pelo menos um pouco da noção para fazer o design gráfico. E uma coisa que todo mundo aqui sabe é a questão das fontes, a questão de cores que remete ao que o cliente vai querer passar, né? Então, se o cliente tem um ar mais sério, a gente, obviamente, não vai usar uma fonte animadona, uma fonte cartoon. Então, até nessa escolha das fontes, na escolha das cores, é pensado no briefing que o cliente fez. Se a gente ver que o cliente, por exemplo, da área da saúde, a gente sabe que vai ser um tom um pouco mais sério. Então, isso muda não só a parte da estratégia, mas muda a fonte que vai usar, né? As cores. Então, é sempre com base no briefing, né? No que o cliente passou que ele precisa. Sim, sim. É verdade. Essa questão de fontes e tudo é toda a questão da semiótica, né? A gente vai estudar o que aquela fonte vai querer passar, o que a cor vai querer passar. E, lógico, a gente entende os gostos do cliente no briefing e tal. E a gente tenta encaixar a melhor forma da estratégia de tanto trazer o gosto do cliente quanto também fazer aquilo que ele precisa, né? E, muitas das vezes, o gosto do cliente não bate com aquilo que ele precisa, né? É uma coisa que, às vezes, é a parte mais difícil para o designer, né? A gente tentar mostrar para o cliente que aquilo que ele precisa não é aquilo, geralmente, às vezes, que ele quer, né? E aí, eu acho que começam a entrar as alterações quando o cliente tenta por o que ele quer acima do que ele precisa, né? É, na verdade, o trabalho da gente como designer é basicamente oferecer soluções e unir o útil ao agradável. Justamente o que o cliente precisa é de uma forma que ele entenda que ele precisa disso. Eu entendo essa questão aí como se o cliente teve a oportunidade de contratar uma agência de marketing digital, né? Ele confiar na nossa estratégia, no nosso conteúdo, na nossa experiência, né? Então, a gente não estudou todos esses anos aí, né? Por exemplo, eu, desde os meus 15 anos me mexendo com design, vocês também formados na área, né? A gente não estudou todo esse tempo aí para fazer uma coisa que desagrade a pessoa, né? A gente vai fazer uma coisa harmônica, uma coisa que passe credibilidade para a pessoa, né? Não vamos colocar uma fonte muito animada que nem o Miguel falou numa medicina, né? Não faz sentido, né? Então, é esse ponto que a gente quer chegar. A palavra-chave disso aqui é retrabalho. O retrabalho não pode acontecer, né? A gente tem que acertar e o cliente tem que confiar no que a gente está aplicando para ele. Por isso que a gente tem o serviço de gestão de mídias sociais, né? Que é o gerenciamento completo da mídia, desde a criação de conteúdo, artes, vídeos, enfim. Qualquer tipo de conteúdo. A gente precisa ser assertivo nessa parte. É, o retrabalho prejudica tanto a gente quanto o próprio cliente em questão de tempo perdido e tal. E uma mensagem para você aqui, ó. Querido cliente nosso, a gente faz tudo para o teu melhor, né? Tudo que a gente pensa. Às vezes você pode não estar entendendo, mas é tudo pensado da melhor forma. É, isso aqui a gente determina todo o tempo de estudo possível para vocês, né? Então, seja ele para postar na tua mídia social, seja ele para fazer anúncio patrocinado, qualquer tipo de serviço, a gente determina nosso tempo, nosso estudo para isso, né? Para fazer o melhor para você. Então, precisa acreditar e pensar um pouquinho, assim, o marketing digital não vai te dar resultado, assim, em 20 dias, 30 dias. A gente nunca sabe o tempo que vai acontecer o resultado, né? A gente sabe que vai dar retorno, mas não sabe ainda quando. Então, por isso que é preciso estudo, filtrar, otimizar, melhorar, né? E ir fazendo todos esses processos da etapa do marketing digital para dar o resultado possível, né? Então, se continuar dando retrabalho sempre, né? A gente ir mexendo em alguma coisa, alterando, mandando para aprovação, retorna, enfim. Olha o tempo perdido que é, né? O tempo investido que você teve, jogou no lixo, né? E todo o trabalho que você fez ali vai ter que ser refeito. Ou seja, Marte, por exemplo, que você demora 30 minutos para fazer, vai demorar uma hora para fazer, porque você vai ter que refazer tudo, né? E muitas vezes vai fugir ainda da estratégia já que estava definida para ser feita, né? Exatamente, exatamente. Vai fugir da estratégia, vai fugir dos padrões, né? E, consequentemente, vai atrasar. O cronograma de postagens vai atrasar. Martes que eram para ser postados em uma semana, vão ser postados na semana seguinte, vai fugir do cronograma de postagem totalmente e, automaticamente, a estratégia vai embora, né? É. E, querendo ou não, esse ainda é só um dos problemas dessas alterações, né? Essa parte do retrabalho, que ainda tem a parte da insatisfação, tanto do cliente quanto a nossa, porque, que nem a gente estava falando aqui, que, para a gente que estudou e sabe o que a gente está fazendo, que é para alcançar o resultado passado no briefing, a gente, às vezes, fica frustrado de ter que abrir mão da estratégia que a gente bolou para gerar um melhor resultado por causa de um pedido de alteração. E, do lado do cliente também, porque, às vezes, o cliente pede uma coisa por gosto dele, que não vai ser o melhor para ele. E a gente acabar atendendo esse pedido do cliente, geralmente, ele não vai alcançar também o resultado que ele estava esperando. Então, gera insatisfação para os dois lados, tanto da gente, que tem que abrir mão da estratégia, até do cliente, que não vai alcançar o resultado que ele está esperando por conta da estratégia, por conta da alteração que ele pediu, que não foi baseada em nenhuma estratégia. Hoje, isso aí acaba influenciando diretamente, principalmente no nosso cronograma. O cliente sempre verifica, pelos ensaios da rede social, qual que é o melhor dia, melhor horário de postagem, enfim, qual que é o melhor conteúdo para qualquer dia. Não é sempre feed, não é sempre story, não é sempre carrossel, não é sempre reels. E se a gente determina, por exemplo, um reels para quinta-feira, às vezes o cliente não gosta e ele gera uma alteração e a gente vai ter que gerar um outro conteúdo. E muitas vezes o conteúdo a gente não consegue fazer na hora, nós trabalhamos com agenda. Nós aqui, graças a Deus, a gente é uma agência bem organizada, a gente se controla muito bem com os tempos e a gente consegue atender a demanda bem certinho. Porém, a gente precisa que qualquer tipo de alteração seja feita quanto antes para não influenciar nas agendas. Isso é a palavra de volta, o retrabalho. Se com esse retrabalho ainda, às vezes a gente consegue entregar algo muito bom. Imagine se a gente não tivesse, porque seria muito melhor a gente conseguir entregar algo muito melhor ainda, otimizar, criar um branding, que é a gestão de marca para ele, muito mais profundo. A gente podia prospectar algumas coisas para ele de acordo com temas durante o ano, alguns focos de publicidade. Então, o retrabalho influencia em tudo. Aí atrapalha até a gestão do que a gente está fazendo na parte de marca dele. Não só as mídias sociais. A marca dele acaba sendo afetada e ele não consegue passar aquilo que realmente deveria ser passado, que é aquilo que ele falou no briefing, que ele ia passar isso, isso e isso. A gente bolou a estratégia e não consegue passar a própria mensagem da marca que o cliente quer que passe. Sim, não é só isso também. Tem a parte do retorno. O cliente vai querer retorno. Qual que é o objetivo dele? O Miguel falou aquela hora. É ganho de seguidores? É venda? Sei lá, é alcance somente? É um perfil de dicas na rede social? Um perfil, um blogueiro, por exemplo. Ele vai querer alcance. Uma loja vai querer venda. Ou o blogueiro também vai querer seguidores. Enfim, se a gente não conseguir dar esse retorno para o cliente dentro de um determinado período de processo, o cliente vai falar não, mas a agência que eu contratei não está me dando resultado. E não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir daqui a um mês e meio a gente quer ouvir o Thiago. Opa, chegou 50 leads aqui para mim e eu não precisei fazer nenhum retrabalho. Eu acreditei em vocês e depositei toda a minha confiança em vocês. Então, acabou com o retrabalho. Justamente. Eu acho que o objetivo da agência é esse. É um gerenciamento muito bem feito não só das mídias sociais, mas de anúncios patrocinados também, sites e tal. Então, o retrabalho ele é realmente um problema que acaba atrasando. Tanto, como o Miguel falou, é uma via de mão dupla em satisfação nossa, em satisfação do cliente. E eu acho que é fundamental, de fundamental importância o cliente sempre pôr totalmente a confiança no nosso trabalho. porque a gente estudou muito e sabe cada, por exemplo, um horário específico não é um horário jogado. É um horário que realmente tem um porquê de estar sendo postado naquele horário. Posso dar um exemplo de um cliente que a gente atende que é um foodtruck, né? Realmente, você postar um Reels num horário específico onde as pessoas estão saindo do trabalho, vão pegar o celular no ônibus fretado da firma, vão olhar o Reels que a gente postou naquele horário específico e vão falar, opa! Sim, não compensa você postar um um lanche, um hot dog, uma coisa assim 10 horas da manhã. Não faz o mínimo sentido, né? E a gente vê muito na internet isso, agências que não se preocupam com esse tipo de coisa e o que acontece? Vai estar torrando o dinheiro do cliente. Com isso, a palavra retrabalho volta porque a gente vai ter que, essa agência vai ter que refazer todo o serviço para dar um retorno para o cliente. E daí às vezes o cliente por não ter essa sacada que a gente tem por estar trabalhando nisso faz tempo, ele acha que, assim, se ele anunciar o dia inteiro ele vai ter mais resultados. E daí ele torra o dinheiro dele anunciando o dia inteiro, sendo que se ele anunciasse só naquele pico de... no horário de pico, né? Ele teria os resultados concentrados naquele horário. Então, essa estratégia, por exemplo, da hora que vai lançar o anúncio ou que vai ser publicado o conteúdo, até isso a gente faz pensando como, assim, o cliente vai precisar investir menos, em como usar o dinheiro dele de melhor forma no caso dos anúncios e no caso dos posts como ter o melhor alcance possível. Sim, exatamente. É, sempre pensando no melhor retorno para o cliente, né? Isso mesmo. tanto em otimização de tempo quanto no melhor conteúdo para engajamento ou se o... Lógico que talvez a rede social não seja o ambiente perfeito para vendas, mas anúncios também, então, a gente sempre está fazendo tudo buscando sempre a otimização, sempre o melhor para o cliente. isso aí em qualquer lugar, né? Não é só em gestão de mídia. Tipo, um exemplo, um cara que tem um plantio, ele pesquisa qual que é a melhor época do ano para ser plantado tal coisa, porque vai dar fruto, porque se ele plantar na hora errada não vai dar fruto, ele vai perder o tempo que ele, ele vai perder dinheiro, investimento, produto. É a mesma coisa a gente. É, na verdade tem vários clientes, não vamos colocar em destaque nenhuma e nem vamos generalizar tudo, né? Mas a grande parte dos clientes ainda não conhecem o processo, né? Com isso, eles acham assim que a gente não precisa montar uma estratégia de conteúdo, né? Não precisa montar um planejamento, né? O anúncio em si patrocinado é a mesma coisa que um post normal. Você vai ter que planejar. O exemplo do Food Truck é um exemplo extraordinário, assim, porque a pessoa pensa assim, ah, vou botar pra rodar ali R$10 por dia que seja, é o mínimo, mas esses R$10 por dia vai ficar torrando ali que nem você falou o dia inteiro, né? Sendo que o melhor horário de venda é depois das 6 da tarde até as 11 horas da noite. É um desperdício, né? É um desperdício e dinheiro vai ficar... Torrando dinheiro do cliente, né? A pessoa tá ali almoçando e vai ver um hot dog. Vai ignorar ter um anúncio com sucesso. Né? E depois se ela estiver no ônibus voltando do serviço, né? Que nem você falou. E olhar o celular opa, olha que delícia esse lanche aqui, né? Deixa eu já encomendar que a hora que estiver passando ali na frente da minha casa eu paro na frente do Food Truck eu paro e pego o meu lanche. Já tá prontinho, vou levar pra casa. Ou come ali mesmo. É porque ele vai sentir aquela vontade. Você tem que criar conteúdos que despertam interesse, que despertam a curiosidade da pessoa pra clicar no botãozinho Saiba Mais. Né? Não clicar por curiosidade, mas clicar por vontade mesmo, né? De consumir aquele produto, né? E acredito que talvez esse seja um dos grandes diferenciais de Win, né? Toda essa parte estratégica envolvendo o que o cliente precisa. Não só um post jogado a qualquer horário, de qualquer forma, com qualquer cor, com qualquer fonte. Isso. É tudo muito bem pensado, muito bem estudado a partir do briefing, né? Pra gente realmente entender a dor do cliente e dizer, opa, é isso que ele precisa. Sim. Tanto o Miguel criando a estratégia de conteúdo, quanto eu e o Lucas e o Thiago criando as artes. Então, é uma coisa, é uma estratégia muito bem pensada e muito bem bolada justamente pra gente trazer a solução que o cliente precisa na mídia dele, por exemplo. É isso aí. Muito bom. A gente deu um resumão aqui sobre mídias sociais, sobre posts, sobre anúncios, né? A gente não foi a fundo em nenhum assunto, mas agora a gente também pode falar um pouquinho também sobre identidade visual, né, Lucas? O retrabalho que a gente passa também às vezes com identidade visual lógica, tem tudo um briefing também. O briefing é a palavra-chave também, né? Tem tudo um estudo ali também pra fazer a marca, qual que é a história da empresa, por exemplo, né? A história da empresa vai fazer toda a diferença na hora de criar uma marca, né? Se você não tem uma história da empresa, como que eu vou saber o que eu tenho que criar pra essa empresa? Bom, o Lucas pode falar melhor do que eu, porque ele é o mais focado junto com o Lucas Augusto aí com a identidade visual, né? Pode falar um pouquinho sobre isso também. Não, na questão da identidade visual é assim, é... Posso falar aquele exemplo de novo? Pode, claro. Então, eu já tive... Um cliente que eu peguei e não levem a mal, mas eu dei a abertura pra opinar na identidade visual foi o que eu mais tive alteração e mais tive retrabalho. E, tipo, não chegou no resultado. Eu fiquei insatisfeito com o trabalho que eu entreguei. O cliente ficou até satisfeito, porque era aquilo que ele queria dos gostos, assim. Mas eu sabia que podia alcançar um potencial muito maior. E na identidade visual, tipo, é bem complexo. Por quê? Aí envolve toda a questão da marca em si, né? A marca... Desculpa, mas só uma licencinha aqui. Tipo, o cliente, ele falou dele ficar satisfeito, mas daí é aquele negócio, né? Que ele fica satisfeito no momento, assim, né? E a longo prazo, aquilo não vai passar aquilo que realmente foi definido a ser passado, né? Então, e na questão da identidade visual é a mesma coisa. Talvez abrange um pouco mais, porque, né, aí é bom também falar um pouco da questão que tem a diferença entre a identidade visual, né? A marca e o branding, né? A marca é a parte não tangível, né? De uma empresa. É a parte que passa os sentimentos, a parte que passa as ambições, né? Até anotei aqui. Digamos que é a parte que envolve a empresa com o cliente, né? É, aqui, ó. O que é a marca, né? Eu anotei aqui quatro pontos. Sentimento, percepção, a promessa, aquilo que ela promete, né? E a reputação. A marca é o valor da empresa, né? Nem sempre uma marca que vende muito ela tem tanto valor. Né? Mas, por exemplo, hoje a marca mais valiosa no mundo, se eu não me engano, é a Amazon. A de mais valor de mercado. E ela nem sempre teve tão bem em questão de vendas. Por exemplo, a Apple, a Microsoft rende muito mais em questão disso. Porque ela criou uma marca, né? Só que a marca tem valor. Agregou valor, né? Por exemplo, a Nike, né? A Nike, a marca Nike, o que ela passa? O sentimento, um sentimento de agilidade, força, força de vontade, né? Just do it, vá e faça, né? Isso é o que a marca representa. Aí tem a identidade visual, né? A identidade visual é a parte mais crítica do negócio, né? Porque a pessoa nunca sabe o que é uma identidade visual, né? Tem que sempre explicar, lógico. A identidade visual é a marca de forma tangível. É a marca na forma visual. É você transmitir tudo isso aqui, sentimento, percepção, promessa, reputação, na parte visível, né? Aí é que entra em três pontos, né? A identidade visual é elementos gráficos, né? Tipografia e cores. Basicamente, isso compõe a identidade visual. É você transmitir o sentimento daquela marca de forma que o pessoal possa ver. Então, tipo, é muito importante essa construção de tudo, né? E depois, né? Depois não, né? Mas junto com tudo isso é o branding, né? E o branding, que é o verbo, porque ele sempre está acontecendo. É um contínuo, né? Não é só o brand que aconteceu. É o branding, ele sempre está em acontecimento. Que é a gestão da marca. você se adaptando ao mercado, né? Por exemplo, a Apple começou fabricando computadores, né? Mas hoje ela fabrica muito mais coisa, é mais envolvido a questão de tecnologia, né? A questão da Apple, né? Não é só computadores. Sim. Então, ela se adaptou e não ficou para trás, né? Agora você pega, por exemplo, a Xerox. Xerox, você lembra, copiadora, porque ela não se expandiu, não conseguiu abranger. E essa parte entra o branding, que é a gestão da marca e de acordo com os processos de tempos, né? Tem que ser inteligente. McDonald's é a mesma coisa. Por mais que seja o foco em comida, nos Estados Unidos hoje a gente sabe que a morbidade em relação às pessoas obesas, principalmente a questão do comida e fast food, é muito grande. Aí o que o McDonald's fez? Se adapta. Hoje você tem a cenourinha no McDonald's feliz. Eles estão tentando fazer algo mais saudável, um sanduíche vegano. Essa é a parte que entra o brand, a gestão da marca em si. Então, cara, é um conjunto muito importante que vai definir aquela marca. E muitas vezes a pessoa não dá valor, né? Por quê? Porque hoje na internet, se você pesquisar no Google lá, criador de marca, criar minha marca, criar minha logo, logo principalmente, a palavra logo, né? Nem se usa mais, né? Cara, vai aparecer no Google um monte de site lá, inclusive sites que fazem gratuitamente. É, você escreve o nome, escolhe a cor. Só que qual é o sentido disso? Vai ter um significado para a empresa do cara? Não vai agregar valor. Não vai agregar valor, não vai ter um manual de identidade, porque a pessoa... Como que ela vai transmitir a marca para um fornecedor, por exemplo? Ah, eu quero mandar para um fornecedor a história da minha empresa, mas eu preciso mandar meu manual da marca também, para o cara conhecer um pouquinho mais, né? Quais foram os itens de criação, o que o designer, no caso, pensou para criar essa marca? Quais cores que ele chegou na paleta ali bem certinho, né? Então, tem tudo um significado por detrás dos panos que a pessoa, às vezes, nunca sabe disso, né? E esses criadores gratuitos na internet tem alguns até pagos ali, que até tem uma pessoa por detrás ali para fazer alguma coisa, mas não é um designer que faz a arte ali, por exemplo, no Illustrator, no Core, sei lá, não faz uma coisa bem complexa e não tem a identidade visual completa. É genérico. É genérico, exatamente. É uma fonte assim, ah, eu quero fazer, você coloca o primeiro nome da empresa, Casa das Flores, sei lá. E daí o próprio... Jorginho da Cafeteria. Jorginho da Cafeteria. Galera, se vocês não viram ainda, na nossa rede social nós temos um mascotinho, Jorginho da Cafeteria. Acessem lá, agentes de Juin, e vejam um pouquinho mais sobre. Vocês vão gostar, daqui a pouquinho tem mais conteúdo sobre Jorginho da Cafeteria, hein? Não é nada relacionado a nenhum cliente, nenhuma pessoa existente. Foi um exemplo que a gente criou de conteúdo, para melhorar a visibilidade das pessoas ali com relação a nomes da mídia social, mas que a gente acabou criando um mascote para a empresa. Então, todo o conteúdo relevante a dúvidas, sei lá, esclarecimentos de rede social, dificuldades, vai estar o Jorginho no meio ali, galera. Então, é isso aí. Mas voltando ali, a questão dos nomes ali, então, esses criadores aí acabam dificultando um pouquinho a vida dos designers. Por quê? Que nem eu estava dando um exemplo, a Casa das Flores. O algoritmo desses softwarezinhos aí, eles vão pela palavra-chave e o robozinho vai chegar ali procurar por flores. Opa! Procurar por casa. Opa! Então, vamos montar uma louca, uma casinha, uma florzinha no meio. Tá, beleza? Mas qual que é o sentido disso? Não tem um layout pré-definido, não tem, sei lá, margens, não tá alinhadas. É um desenho que simplesmente foi pego da internet de algum lugar, foi colocado ali, misturado dois desenhos, sei lá. Você vai conseguir registrar uma marca dessa? Basicamente, ele vai criar uma identidade visual, mas não vai criar uma marca, né? Porque é a marca que vai trazer a Casa das Flores vende flores. Beleza! Tem identidade visual, pode ter todas as cores ali, e tá, mas ela... O que ela quer passar? Qualidade? Quer passar excelência? Quer passar isso? Isso não tem, né? Não tem, né? Uma coisa assim pra deixar bem claro, né? Logo e logotipo não é identidade visual, logo não é marca, né? É uma coisa totalmente diferente. Logo é um desenho que eu pego e faço aqui. É um símbolo. É um símbolozinho. Eu pego e faço um desenho e te entrego. E, cara, isso aí não agrega em nada pra tua marca, assim. Se você realmente quer pôr a tua empresa no mercado gerar valor nela, o ideal é você investir no branding da marca, né? E aí você cria uma identidade visual. Fazer uma coisa completa, né? Sim, fazer um negócio que gere valor, que agregue. Pra todo mundo entender a identidade visual, o branding ali que o Lucas tem falado tanto aí, não é simplesmente pegar a tua marca e criar o manual da marca, mas sim criar produtos com ela, né? Criar o visual da tua empresa. Fazer uma caneca, né? Com a marca da tua empresa, uma caneta, né? Fazer a fachada da tua loja, placas, outdoor, enfim, qualquer coisa que simbolize a empresa. É uma coisa completa, né? Não é um simples símbolo que você vai usar na rede social. Não é um simples símbolo. É, e eu acho que foi uma palavra que vocês falaram que eu achei incrível foi desenho. Porque realmente uma logo criada em um site pago ou não, especificamente é um desenho. Não passa de um desenho. Ela não passa o que uma marca realmente precisa passar. Ela vai passar ali visualmente uma casa e uma flor. É intuitivo e é bastante didático, digamos assim. Mas é profundo. Qual que é o significado? A palavra é chave. Significado. Qual que é o significado disso? Não tem. Mas voltando ali para o assunto das alterações, né? A gente estendeu um pouquinho essa parte aí, mas é importante para todo mundo saber qual que é a diferença de uma logo, do logotipo, da marca, do manual de identidade, do branding, né? Tudo isso é importante para todo mundo que está assistindo ver. É, aí entra a questão. Porque se... Daí eu quis explicar a importância disso porque se você pede uma alteração no meio de tudo isso, imagina o que não muda. Você está mudando totalmente o valor de uma marca. Um conceito. Uma linha. É, exatamente. Uma linha torta, ou seja, uma linha mais para a direita, mais para a esquerda, alterada, pronto. Vai alterar todo o manual de identidade. Vai alterar toda a tua fachada da loja. Vai alterar tudo. Então, tudo que está pronto vai por água abaixo, né? Então, por isso que é importante essa questão da alteração, né? Definir tudo isso num briefing. Logicamente, cada conteúdo desse que é mais extenso para fazer demora. Não é uma coisa assim que vai fazer de um dia para o outro, né? É no mínimo 20 dias ali para fazer uma marca, um manual mais completinho. Tem manuais aí que demoram muito mais, né, Lucas? Para fazer, porque não é uma coisa simples de fazer. É tudo feito detalhadamente, né? Detalhadamente conforme a identidade do cliente. Tudo depende da ambição de cada cliente. Se o cliente quer ter valor, aquilo leva tempo para agregar valor, né? Tudo leva tempo. E não é só quando eu entreguei um manual de marca já vai ter valor. É a gestão da marca a partir daí também que vai continuar agregando valor para o cliente, né? E muitos procuram um site para fazer uma logo porque é mais barato. O custo é mais barato. Mas é aquilo que eu sempre... É o longo prazo, né? Sim. Eu sempre costumo pensar assim, né? As coisas têm custo, né? Mas o valor de cada coisa é diferente. Uma coisa pode custar 300 reais, mas não valer nada, né? Uma coisa pode custar 5, 6 mil, 10 mil reais, mas o valor é imensurável. Você imagina quem que criou um McDonald's da vida, né? Quem criou a marca da Coca-Cola? Às vezes o cliente pagou. A Coca-Cola em si deve ter pago. Às vezes lá no começo bem baratinho. Mas o valor que a marca tem hoje, né? E aí entra outro detalhe, né? Não é só você fazer a tua marca. É registrar essa marca, né? Tem o que o Lucas falou lá do branding, né? Porque a logo que a Coca-Cola usou no começo hoje já passou por várias adaptações por causa do meio que estava, né? A Apple, o Instagram, tudo, tudo. Toda marca grande ela está sempre se adaptando. O Nubank esses dias fez uma alteração na logo dele, uma coisa simples, alterou, né? Mas o que acontece? Uma alteraçãozinha dessa afeta tudo e mais um pouco, porque você vai ter um investimento que a tua registra e marca também. E não é barato uma coisa assim, né? Se for ver a longo prazo, o registro de uma marca é barato, né? Porque é válido por 10 anos ali, né? Se for dividir ali o que você paga para registrar uma marca hoje em 10 anos, mais os honorários das pessoas que trabalham com isso, acaba sendo um valor barato. Mas é importante fazer isso. Por quê? Agora você pensa, você tem uma empresa com 10 anos de uso, tem uma marca top, legal, tudo feito, manualzinho, certinho, mas não tem o registro. Né? E se alguma empresa lá do outro lado do Brasil resolve fazer, pegar a tua marca, fazer a fachada de lá, fazer tudo e registrar. todos esses 10 anos que você teve na tua carreira aí vai ser perdido. Porque você não vai poder usar mais essa marca, você vai ter que tirar a fachada da tua loja, vai ter que tirar tudo. Né? E o retrabalho continua acontecendo, né? Porque você fez a tua marca, fez tudo e vai ter que fazer tudo de volta. Né? A palavra retrabalho vai ser o nosso hoje, né? O nosso foco hoje, né? Seja em qualquer segmento dessa área do design, né? É, eu acho que é por isso que é importante você prezar mais pela... É... Eu vou dar um exemplo simples. É... Você tá com a tua família, é uma sexta à noite ou um sábado à noite, vocês estão procurando algum lugar pra comer. Eu digo por mim, eu procuro experiências. Eu procuro, independente do valor, eu procuro experiência que vai agregar aquilo a mim. Então, assim, é... Um desenho não vai agregar a tua marca. Uma identidade visual vai. Um desenho é só um desenho que não representa nada. Então, por isso que eu acho que é importante você dar valor àquilo e não pensar no valor daquilo. Porque... No custo, né? No custo, isso que eu quero dizer. Porque o conceito da tua marca, o retorno a longo prazo vai ser muito maior do que você fazer simplesmente um desenho, entre aspas, às vezes até a curto prazo, né? Uma empresa que tem uma boa identidade, um bom brand de início, ela já nasce grande. Mesmo que ela não seja. Mas, cara, aquilo que você entrega pro cliente já de início conta muito. Por exemplo, a logo da DigiWin, né? A logo, né? Eu falei logo, né? Não pode. A marca da DigiWin. Olhando assim, é um foguetinho, sei lá, alguma coisa que vai pro lado, uma setinha. Mas esse mesmo foi o significado. De digital, indo inglês, da força, tudo mais ali. E a letra D formando um foguete que vai pra frente. Ao mesmo tempo que tem a letra D, se você virar assim, é um W, de lado, do Win. E ao mesmo tempo que tem um foguetinho, é uma setinha indo pra frente. tem todo um significado que o marketing digital fala pra fazer, né? Qual que é a essência ali do marketing digital? Não é sempre alavancar negócios? Então essa foi a ideia de fazer a marca da DigiWin, que é sempre crescendo, sempre uma coisa crescendo. Tem um foguetinho que vai subindo, uma setinha que vai pra frente. Sempre isso. E pra cada cliente, independente do segmento que seja, tem que ter um significado. E se ficar ali, Thiago, Lucas, Miguel, Lucas, faça uma marca pra mim. Tá, mas beleza, o que você quer? Ah, não sei, faça aí. Não vai dar certo. Vai gerar retrabalho, vai gerar confusão, vai dar transtorno. E daí vai ficar aquela via de mão dupla, que nem o Miguel falou, e voltando, né? Aquela insatisfação dos dois lados. O retrabalho, ele é o inimigo, acho que o número um do designer. Não é nem a falta de criatividade. Acho que é o retrabalho, porque quando a gente tá montando uma estratégia, um projeto de identidade visual, criando uma arte, nesse processo a gente já tem retrabalho com a gente mesmo. Porque a gente tá buscando a melhor forma. Às vezes a gente colocou um negócio, analisou, poxa, não ficou bom, eu já vou mudar. Então a gente já tem esse meio que retrabalho, assim, interno, digamos. E tipo, a gente já faz esses retrabalhos da gente aqui interno pra não precisar vir um retrabalho depois. Aí tipo, é igual o Miguel falou, é frustrante, a gente faz estratégia, muda uma coisa ali, muda outra, pra depois entregar algo pronto, completo, lente, e daí o cliente chegar e falar, não, tem que mudar isso, isso, isso. E aí entra o conceito da criatividade, e muito mais que isso, a confiança na agência que a pessoa tá contratando. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, aquele lá, fulano faz mais barato, mas olha, uma coisa tem que colocar na cabeça de vocês, o mais barato nem sempre é a perfeição. Pode acontecer que aconteça de aparecer um designer ali bom, cobrando barato, mas 90% desses casos é uma pessoa que tá acabando de começar, precisa ganhar uma carteira de clientes, enfim. Ele não tá preocupado com o resultado do cliente, ele tá preocupado em ganhar o dinheiro dele ali e fazer o nome dele. E acabou. Até porque ele não vai conseguir aplicar uma estratégia, porque ele não teria uma estratégia. É. Seria só criar arte e o branding, que é a gestão de marca, é um negócio que sempre continua. Ele não vai fazer, ele vai entregar o projeto dele ali, tchau, né, o dinheiro dele tá no bolso, continua. Então é... É algo bem mais... Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas meu Deus, eu vou pagar muito, eu tô caro pra isso. Mas uma marca, pô, você não vai usar a tua marca pra vida inteira, você não pretende usar a tua marca pra vida inteira? Né, você não vai fazer uma marca, a gente fez a marca da Dijuim e tudo mais pra... Pensando que daqui a um ano você vai desistir da empresa. Não, você quer evoluir sempre. É constante a evolução. Né, então, precisa ser determinado no tempo, precisa investir e a palavra retrabalho tem que sair fora do vocabulário. É aí que entra o que eu falei. Você dá valor aquilo que precisa de valor. Entende? Você prezar pela experiência e não pelo valor que você tá pagando. Entende? Então é... O custo. É, o custo. É, cara, o custo pode ser caro, mas, cara, o valor... O retorno. O valor é imensurável. O valor de alguma coisa sempre é imensurável. Então, não adianta, cara. Qualquer coisa, você vai comprar um tênis, alguma coisa, você sabe que... Ah, quero gastar mais barato num tênis. Beleza. Mas você sabe que ele pode não durar tanto quanto um tênis que custa mais caro, que te traz conforto, que te traz qualidade e tal. Com qualquer coisa é assim. Por que a tua marca não pode ser, né? Você vai pagar mais caro e investir, mas você também vai entregar um produto de qualidade e você também quer entregar algo de qualidade. Você não vai fazer algo barato só por vender. A não ser que você não tenha interesse nenhum na tua marca, né? Sim. E a marca gera tanto valor que... É... Assim... Ela vende também porque se for olhar a Apple hoje, ela tem muitas coisas da tecnologia dela que é superior a outros celulares e por isso ela se destaca. Mas eu arrisco a dizer que mais da metade das pessoas que compram um iPhone não estão preocupadas com o que ele é melhor do que o outro celular ou o que ele tem de bom ou o que ele é pior que outros celulares. A pessoa está preocupada com a marca que está atrás do celular. Então é por causa de uma marca que a pessoa paga um valor super alto no celular, né? Nem por causa do produto do que o celular está oferecendo. É por causa da marca que é aquele preço. Por que a Xiaomi está querendo copiar tanto a Apple, né? Por causa da marca. Não é por causa das funcionalidades, né? É por causa da marca. Uma marca forte que fez resultado e todo mundo quer ter um celularzinho um iPhone na vida, né? E a Xiaomi está aí, está chegando, está indo mais próximo, mais próximo, né? Mas daí, nesse caso, eu e o Thiago a gente se bate um pouquinho nisso. Mas daí é que está o negócio. Por que que o Xiaomi tecnologicamente, ele, tipo, eu não acompanho tanto assim, mas eu arrisco a dizer que ele já deve estar, tipo, batendo de frente nas partes técnicas assim da Apple. Mas por que que ele não tem tanto valor quanto a Apple? Ele nunca vai ser uma Apple. Porque não é a Apple, né? Olha quantos anos de estrada que tem a Apple, né? E o Xiaomi, lógico, tem algum tempinho já, mas não chega nem perto ainda, né? Lógico que, como você falou, técnicamente, né? Por causa da questão do valor, né? É, o valor da marca. Tem muito mais valor da marca. Então, a longo prazo, né? Veja o quanto que agrega, né? Às vezes a pessoa gastou dois mil reais para registrar a marca, mas a marca está valendo hoje, sei lá, cinquenta milhões, sei lá, chute, chute baixo. A Apple é um dos fornecedores aí de tanto computador, celular, que é o mais caro do mercado e ninguém se preocupa, cara. O cara quer, o cara financia um celular, mas tem que ter um iPhone. E é até aquele negócio, as pessoas não chamam um iPhone de celular, né? Elas chamam de iPhone. Você vê como que a marca da Apple, ela é bem vista. Aposto que todo mundo aqui já viu um Gol na rua com uma massazinha atrás, né? A pessoa pensa que vai valorizar o carro, vai colocar... Mas é assim, é a marca, o valor da marca que transmite. Isso daí dá para levar para tudo, para a marca de roupa, por exemplo, que você paga para estar saindo com a marca da Nike no seu peito. Você está sendo um outdoor ambulante, sabe? Mas você vê tanto valor naquela marca que você se sente bem saindo com aquela marca estampada no seu peito. E, ó, infelizmente, nessa parte, ainda as pessoas que veem você com uma marca assim, ela agrega mais valor para você. Porque você tem uma marca que tecnicamente custou mais. É uma coisa que não é muito boa, né? Tipo, você agregar valor na pessoa pela marca, mas automaticamente você agrega a questão financeira de uma pessoa à marca que ela está usando. Exatamente. Bom, mas terminando o assunto da... A gente vai estender para caramba aqui a parte de identidade visual e marca. Então, já falou sobre mídia social, já falamos sobre conteúdos de mídia social, já falamos sobre marca. Também tem a questão do retrabalho com site, né? Hoje a gente faz aqui na agência landing page, a gente faz site institucional, a gente faz catálogo lá, a gente faz loja virtual, enfim. E tudo também tem que ter o briefing, né? Porque já aconteceu e acontece com frequência da gente definir mesmo com o briefing, definir o que a pessoa quer no site ali e depois de pronto querer alterar tudo. Já aconteceu. É normal acontecer isso, mas não pode acontecer, né? Então, lógico, a gente como profissional da área a gente vai determinar ali um prazo para entregar para o cliente, sei lá, 20 dias, um site profissional feito, mas tudo feito de acordo com o briefing que a gente preencheu, né? Para evitar o retrabalho. Qual cor que você quer de botão? Você quer o botão mais redondinho, mais quadradinho? Qual lugar que você quer alguma coisa? a gente pergunta algumas coisas técnicas, mas mais para saber o que o cliente gosta, né? Para entender um pouquinho mais sobre o assunto que o cliente gosta. Às vezes o cara viu um site do, sei lá, da... Ah, eu quero fazer um site igual. Né? Para quem não conhece... Não estou fazendo propaganda nenhuma, tá? Mais, né? Mais, né? Mais, né? Vai aqui, né? Vamos cortar essa parte aí, né? Vamos cortar essa parte que o pai é marceneiro, né? Onde que eu... Estava mesmo? Antes disso? Antes de falar da... Quando uma pessoa quer um site, né? Quando uma pessoa quer um site, né? Igual algum outro site, ele vai falar o nome que ele quer, né? A gente vai lá pesquisar, vai ver mais ou menos qual que é o formato que está esse site e vai tentar fazer o mais próximo possível ali para agradar essa pessoa, né? Mas, às vezes, acontece. Alterações. Eu não vou estender muito o assunto do site também, porque é uma coisa muito particular, né? Tem clientes que gostam muito colorido, tem clientes que gostam uma coisa mais neutra, né? Tem clientes que querem que um botão acione uma chamada para contato direto no site, tem clientes que querem que um botão acione uma janela terceira que vá para a Hotmart, monetize, pagamento externo, né? Então, cada cliente tem essa particularidade. Às vezes, um botão que a gente faz ali não é de acordo com o que ele queria na sequência, né? Eu trouxe o trabalho porque é um cara que tem uma sorveteria que é um site igual a um segmento que não tem nada a ver com o outro, né? Exatamente. Aí já está um negócio, né? A DigiUne aqui faz o teu site de acordo com a identidade visual. Então, não tem medo. É, invista. O pessoal invista na identidade visual. Não tem por que não investir. A identidade visual você vai levar para a tua vida inteira o teu negócio. Não adianta. Fez uma identidade visual completa, você vai partir para a mídia social, vai padronizar tua mídia social, vai fazer um site completo, né? Aqui a gente oferece todo esse serviço para qualquer cliente, qualquer segmento. A gente atende 22 estados no Brasil, temos cliente fora do Brasil também. E a gente está aí para fortalecer a marca de qualquer cliente, qualquer negócio. Então, o nosso podcast de hoje seria basicamente isso. A gente está estreando nesse podcast com esse assunto de alterações em conteúdo, que é uma coisa polêmica aí no meio digital, né, amigão. Uma coisa que gera realmente bastante discussão sobre o assunto. A gente resolveu colocar esse assunto em pauta já nesse primeiro momento, porque é uma coisa que sempre acontece na nossa agência. Sempre tem alterações, muitas vezes tem, a gente precisa explicar com mais detalhes para os clientes como que funciona cada coisa para o cliente entender mesmo e botar confiança no que a gente está fazendo, né? Porque senão não faz sentido ele contratar uma agência para gestão, né? Vale mais a pena ele comprar um pacote de artes, falar exatamente o que ele quer na arte e a gente vai fazer igualzinho ele quer, né? A estratégia do próprio cliente e a gente não pode se responsabilizar por nada nem resultado, né? Então, por isso que a gente determina a nossa palavra gestão é para a nossa agência cuidar de tudo, né? Desde o princípio da organização da biografia, destaques do Instagram, organização do Facebook, mosaico, sei lá, qualquer coisa. A gente começa nesse princípio, posta e mostra o resultado para o cliente. E reforço, o resultado da mídia social não aparece em dois, três dias. É uma coisa constante que tem que ir aprendendo sobre o teu público-alvo. A gente não conhece teu público-alvo. Você que é da área, sei lá, de medicina, né? Eu não sei quem que está com dor de barriga hoje. Eu vou ter que ir atrás dessas pessoas e conhecer teu público, né? Então, pessoas que demonstraram um dia interesse em algum tipo de remédio, sei lá, um exemplo, a gente vai atrás dessas pessoas através do anúncio patrocinado. Você, cliente, que já pesquisou uma sandália no Google, essa sandália não ficou te perseguindo na rede social? Muitas vezes no Facebook? O botãozinho saiba mais não apareceu para você muitas vezes. Então, é isso que a gente faz, perseguir o teu cliente através do anúncio patrocinado, né? E deixa a agência trabalhar, né? A gente precisa desse período de teste, né? Se a gente interromper um anúncio no período de teste, vai gerar retrabalho mais uma vez. A gente precisa entender sobre o teu público para gerar estratégias corretas. Eu tenho hoje clientes aqui, né? Vocês conhecem os clientes que a gente tem hoje que o custo por um cadastro hoje na rede social começou com 20 reais, uma coisa totalmente fora do padrão. Depois as otimizações foram diminuindo para 15, para 10, para 5. Hoje tem clientes que pagam 1, 50, 2 reais por cadastro de lead interessado, né? Olha o tanto de dinheiro que essas pessoas não estão economizando, né? Deixando realmente a agência trabalhar, né? Eu acho que para concluir essa parte das alterações, falando de como que elas poderiam ser evitadas, é aqueles dois pontos que a gente falou ao longo de tudo aqui, que é o alinhamento das expectativas que a gente faz com o briefing e a confiança do cliente na agência, né? É a via de mão dupla que a gente falou o tempo todo, que a parte do alinhamento das expectativas é onde o cliente apresenta o que ele precisa e a confiança na agência é o cliente confiar que o que a gente fazer na estratégia vai ser para conquistar o que ele precisa, o que ele falou no alinhamento de expectativas, né? Então, tendo essas duas coisas certas, se elimina as alterações, né? Sim, que é isso. É, cada frisame também é que cada segmento tem sua particularidade, né? É bem diferente, a gente atende hoje todos os nichos do mercado, né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada um, a gente precisa estudar um pouquinho de cada um, né? Por isso que, às vezes, uma hamburgueria é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais casual, né? Mas, sei lá, uma medicina é uma coisa mais avançada. Sempre a gente vai citar esses exemplos, assim, né? Que precisa ser estudado para realmente não dar essas alterações, que é o tema de hoje. É, a gente vai levar para o público também em relação à medicina, acho que o Miguel até falou aquela hora, um conteúdo que seja acessível ao público, né? Exatamente. Então, não vamos passar termo técnico e ninguém vai entender. Então, se a gente vai correr atrás do conteúdo, é um conteúdo que se a gente está entendendo, o cliente vai entender. Agora, se é passar um conteúdo que nem a gente aqui que está procurando estudar a Nintendo, muito menos o cliente vai captar que é um conteúdo jogado fora, né? Sim. Bom, acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não sei se vocês querem falar alguma coisa relacionada ao serviço, alguma coisa assim de conteúdo. Acho que é isso aí, Tio. É, pessoal, então aqui a gente acabou de acabar o nosso primeiro podcast aí. Vocês conheceram um pouquinho da galera que faz parte da DigiWin hoje aqui. A gente está em constante crescimento, né? Temos sendo reconhecido ultimamente, principalmente em ambiente regional, aqui também reconhecido, né? Então, até nível nacional, a gente está entre os top 6 ali da O Hub, que é uma plataforma de busca de serviços aí. Então, se você tiver alguma dificuldade na estratégia de marketing digital na tua empresa, eu sei que muitos empresários querem fazer isso aí por conta, né? Mas a palavra empresário, ela se resume no quê? Em cuidar da empresa, né? A estratégia precisa ser feita por alguém que entenda a estratégia, né? Então, por isso que é necessário às vezes você sair um pouquinho do foco da administração comercial, financeiro e divulgação e deixar a parte de divulgação para quem é responsável por isso realmente, né? Que é uma agência de marketing digital. Então, às vezes vale a pena você pagar ali um valor para uma agência fazer isso do que você pagar um funcionário. Às vezes acaba saindo até mais barato do que contratar três funcionários. Um estrategista, um designer, outro social media, né? Às vezes vale muito mais a pena contratar uma agência para fazer tudo isso, né? E para cuidar de todo esse serviço do que você ter tanta interação, assim, dor de cabeça, né? Então, a gente queria agradecer aí para quem está assistindo. Curta a nossa página na rede social, acessa lá agência de juim, arroba agência de juim lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, se inscreva no nosso canal do YouTube ali e logo mais aí tem mais podcast para a galera. Cada 15 dias, mais ou menos, vai sair um conteúdo novo para vocês aí. Compartilha aí o vídeo, né? Com todo mundo. É, compartilha. Compartilha esse vídeo. curte, se inscreve, ativa o sininho de notificação aí do YouTube e bora para cima. Valeu? Valeu!